Jesus ressuscitou, uma mensagem de esperança e transformação. No amanhecer da eternidade, uma história de esperança e redenção foi escrita. Jesus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte e abrindo as portas para a vida eterna. Essa narrativa transcende-o. Tempo ecoa através das eras, inspirando a humanidade a encontrar significado. Da ressurreição e renovação. A condenação e o sacrifício no Calvário, Jesus, o Filho de Deus, enfrentou a crucificação. Carregando sobre si o peso dos pecados da humanidade. Sua morte aparentemente marcou o fim de sua jornada terrena, mas naquele momento de sacrifício supremo, estava sendo pavimentado o caminho para a vitória sobre a morte. Ele não está aqui e te ressuscitou. Jesus O chamado à nova vida Jesus apareceu a seus discípulos e seguidores, demonstrando sua vitória sobre a morte. Ele comissionou-os a espalhar as boas novas a todas as nações, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A ressurreição de Jesus não apenas encerrou uma história, mas inaugurou uma nova era de salvação e transformação espiritual. Uma esperança renovada hoje, a história de Jesus ressuscitou ainda e coa, oferecendo uma esperança. Renovada em tempos de desespero, uma promessa de vida após a morte e um chamado para viver uma vida. A ressurreição de Jesus transcende o dogma religioso, alcançando corações sedentos por significado, perdão e amor incondicional. Junte-se a nós. Convidamos você a se juntar ao nosso canal, onde exploramos profundamente as verdades eternas da ressurreição de Jesus. Aqui, descobriremos juntos como essa história continua. A transformar vidas, restaurar esperanças e inspirar ações de amor e compaixão. Unidos como uma. Comunidade unida pela fé, celebramos a vitória de Jesus sobre a morte e compartilhamos essa mensagem. Transformadora com o mundo. Seja bem-vindo à Jornada da Ressurreição 1. Convite à vida em abundância. Jornada da Ressurreição 1.